Tinha algum quadro no Zorra que você menos gostava? Qual que você menos gostava? Tinha. Eu paguei um pecadinho ali. E o Maurício Scherman, em contrapartida, me deu o Márcio Leozinho pra compensar. Que era o tal do Adão e Eva. Ah, o Adão e Eva. Você ficava pré-pelado. Cara, era horrível o quadro porque chegava um ponto que você não tinha mais o que explorar do quadro. Fora a circunstância de você estar pelado e você ter que usar aquela folha, era uma folha de coisa que era colada com cola cirúrgica. Era só ali, né? Era só ali. Você tinha uma estrutura de arame, que é essa do carnaval, que as pessoas vão pra sair e tal, 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 como uma espécie de um tapa-sexo. E a folha ali, de coisa sintética, e colava com cola cirúrgica. Ou seja, número um, dificílimo. Número dois, nem pensar. Mas nem pensar, porque você tinha que ir na maquiagem, colocava aquele produto que tirava a cola cirúrgica, porque você tirava a minha pele junto. Então era um troço... Caiu alguma vez? A gente pintava o corpo todo... Caiu no meio da... Não, imagina, vai cair cola cirúrgica? Não caía. E era... Mas ele foi ficando tão, assim, tão ruim pra se inscrever, inclusive era castigo pra redação. Pô, você chegou atrasado, vai escrever três Adão e Eva. Não! Já tinha feito tudo. Não dava mais. Não, era castigo, escreveu, Adão. Porque não tinha mais Ponti. Não tinha Ponti, virou Flintstones. Entendeu? Você pegava um tatu e falava... Isso, isso. Entendeu? Andava com aquele cara, né? Foi um castigo, meu Deus. Oi, socorro, papai.